Enquanto o Safadão pisar daquele palmo, como é que vocês vão reagir? E olha, o Safadão bom demais conseguiu acesso exclusivo aqui no backstage, na área onde o Extra e Safadão recebe a galera, fãs, amigos e convidados. Olha só a fila que se formou aqui, ao lado do camarim do Safadão e tudo isso aqui, todo mundo olha, pra tirar fotinha com o Safadão. O seu programa é muito demais! Alô, Beto Rega, aquele abraço! A gente acabou de encontrar aqui com o pessoal do fã clube do Safadão, olha aí gente, badalados do Safadão, senhoras Safadão, gente, criatividade não falta aqui, né? Não, não falta não, é muito amor pelo nosso ídolo. Mas vocês já conheceram ele e tudo? Não, hoje é minha primeira vez. E aí, como é que deu o coração, mulher? A mil! O que você faria com o Safadão? Ai, eu abraçaria demais! São nove aninhos, vem acompanhada dos pais, olha só, e como é que fica o coração da mamãe vendo essa tietagem toda aí? Ah, fica bem ansiosa, igual ao dela, ela tá bem ansiosa. Papai, apoia aí a tietagem? Tem que apoiar, né? Sou fã demais! Você daqui de Pico? Sou de O Azeiro Norte. Três horas e meia, praticamente, de lá até aqui. Aí ficaram sabendo que ia ter Safadão e Picos, opa, lá que eu vou. É isso aí, eu também trabalho com o bando lá, sou cantor lá. A novia tá pedindo pra moçar o camarote. E olha, gente, aqui todo ao lado tá o cara que está fazendo sempre shows aqui por Picos e toda a região. E hoje a gente tá aqui pra fazer o Wesley Safadão. Tudo aqui, olha, idealizado, organizado e promovido pelo Teixeira CDs. Não é isso, Teixeira? Prazerzão estar aqui no seu evento. Obrigada por receber a gente também. Um prazer é todo nosso e agradecer aqui a essa parceria da TV Antena 10, que tem acompanhado e cobrido os melhores eventos do estado do Piauí. E aqui não poderia ser diferente. O Balança Piauí, graças a Deus, já é um evento consagrado. Que já são, acho que, a terceira edição que a gente faz. E esse ano, 2016, a gente fez uma grade muito boa, uma grade, assim, pesquisada, que seria o quê? As melhores e maiores atrações hoje de forró do Brasil. E é isso, é quem entra no trabalho é só. Eu tenho uma equipe que tem me ajudado muito. A nossa produção, ao PP, ao Wesley, ao Naldinha, toda a turma aqui que tem nos arrodeado e nos ajudado a realizar esses grandes eventos. Quando o Safadão? O trabalho do Safadão. Meu Deus, ele trabalha com o Safadão, olha aí. É isso mesmo, normal. Mas é fono, é? Também, também. Tu trabalha com ele fazendo o quê? Eu sou back vocal. Olha, gente. Manda um pouquinho aí de uma música dele pra gente. Agora assista aí de camarote, eu bebendo gela, tomando ciróque, curtindo na balada, só dando virode. E você de, você de bobeira, sem ninguém na geladeira. E olha, Safadão combina com o Safadão, não é verdade? E por isso, a gente veio até aqui na cidade de Picos, pra conferir de pertinho o show de um dos artistas mais estourados do Brasil. Aqui do meu lado, Wesley Safadão. Tudo bom? Tudo bem, super feliz. Estava morrendo de saudade do Piauí. Graças a Deus, rodando o Brasil inteiro, mas poder pisar em terras piauienses pra gente é um motivo de muita alegria. E em especial a cidade de Picos, hoje. Safadão, eu sempre encontro com você em Terezina, mas você já percorreu o Piauí quase todo, né? Você lembra das cidades por onde você passa? Lembro, sim. Várias cidades. A gente fez muitos shows, né? No interior do Piauí todo, dessa região aqui, desse lado de Picos, essas cidades próximas também. A Terezina, né? Já fiz vários réveillons. Terezina, aí dobrava, ali pertinho, Água Branca, não tem? Água Branca, Água Branca, do lado. Ah, Água Branca, ele lembra mesmo, gente. Tem, já tenho muitos amigos. Regeneração, fiz várias vezes. Fiz aqui Oeiras, pertinho, Jaicós. É, e ter cidades danadas, a gente vai conversando assim e vem refrescando os nomes na memória. Mas o estado do Piauí é um estado que sempre nos abraçou, conhece a nossa história de muitos anos. Então, o mais legal de fazer show em estado como o Piauí, e principalmente no Nordeste, é que as pessoas nos conhecem de muito tempo. Então, isso nos deixa, bom, é muito bom cantar para pessoas que nos conhecem há anos. Tem uns nomes que você sempre fala em seus shows, o tal dos alôs também, inclusive vocês foram matéria em uma rede nacional, né? Falando sobre a história dos alôs, né? Isso, e você sempre fala, Ideal Alimentos, Olavo Gago, que está aqui do seu lado, né? O Gago é um grande amigo, o Jadiel, como você falou, aqui em Picos também, eu tenho, sei lá, pessoas que a gente tem grupo no WhatsApp, a gente está sempre ali conversando, e a questão do alô, né, como saiu na matéria, é um negócio muito legal. Não só para os amigos, mas, sei lá, hoje a pessoa levanta o celular, dá o nome e tal, então você fica ali registrando o nome da pessoa, isso é bacana demais. É isso, e olha, eu acompanho a rede social do Olavo Gago aqui, Snap, Instagram, e eu vejo que você posta muita coisa do safadão, né? Tem vídeo em avião, gente, os dois juntos, vindo de um lugar para o outro, foto nem se fala, né, Olavo? Eu levei ele para a Gago, está onde, Gago? Não, eu acabei de passar em Fortaleza, vim resolver umas coisas minhas aqui e tal, mas já resolvi, graças a Deus, deu tudo certo. Aí, vai fazer o quê? Não, 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 põe embora viajar, isso era uma terça-feira. Aí ele viajou, terça, quarta, quando chegou na quinta, já não queria mais ir para show. Aí eu disse, ei, menino, sua vida aqui não é fácil mesmo, não, viu? É porque assim, aí conheceu um pouco mais do que foi, a gente rodou uma semana toda aí viajando. Não tem tempo ruim, né? Além de amigo, também é divulgador ali do safadão, não é isso, Olavo? Isso, isso, é um grande irmão que eu ganhei na minha vida. Muitos momentos juntos, hein? Juntos, juntos, acho bom demais estar com eles juntos. E se a gente fala amizade, é amizade mesmo, né? É amizade, assim, como eu falei, o Gago já tem 5, 6 anos que a gente se conhece, conhecemos através de amigo, você conhece um outro amigo e vai, é assim como funciona em todos os lugares, né? Que a gente vai e, graças a Deus, a gente consegue criar um ciclo de amizade muito legal, bacana, sai de Teresina, vem para cá para curtir o show, amanhã, certeza, já deve estar voltando para lá de novo. Olavo, o que é mais legal de vir para o show do safadão? É esse contato com ele, conversar e tudo, ou é estar lá embaixo com a galera? Estar perto dele, ficar perto dele, conversando com ele, é isso. É o melhor, né? É o melhor, é o melhor que o show. Olha aí, tá vendo? Ei, vida de barra! Como é que você costuma aproveitar o seu sábado, o seu safadão? O meu sábado, na verdade, é a minha segunda-feira, então na segunda-feira é o dia que eu fico com a minha família, na segunda-feira é o dia que eu saio para jogar futebol, de manhãzinha cedo, muitas das vezes eu chego de madrugada, de domingo para segunda, no sábado de manhãzinha eu vou para uma barraca de praia, aí é bem tranquilo, né? Segunda-feira é o dia mais tranquilo da barraca e tal, então... Você consegue ir a alguns lugares aí? Sim, eu tenho alguns lugares, eu nunca deixo de fazer nada do que eu gosto, por conta de assédio e tal, mas lógico que a gente busca um lugar, uma praia mais tranquila, uma barraca mais reservada, porque no dia de folga está ali na Muvuca, a gente procura um pouco de tranquilidade, até para poder ficar brincando com os meninos, então tem alguns programas que eu faço no meu sábado, que é a minha segunda-feira, e no sabadão normalmente é muito trabalho, não é pouco. A gente acredita, viu? Vamos registrar esse momento aqui, gente. Tiogo, mostra o Tiogo ali para o Doutor do Safadão, faz uma foto nossa aqui, pode ser? O Tiogo é quase de Teresina, né? O Tiogo está quase residindo em Teresina, sério? Ah, é? Arrumou namorada por lá. E uma mulher, que namorada, mulher. Olha, tá vendo? Teresina fazendo história, né? Fez história na tua vida, na carreira, né? Fazendo na vida pessoal. Junta aqui, safadão, olha aqui. Estourou o gago! É isso, safadão, obrigada. Prazer sempre conversar com você. Deixa um recadinho para o pessoal de Picos e do Piauí todo que está te assistindo agora. Toma de Picos, moçada, um beijo. Obrigado pelo carinho. Fica com Deus, moçada. Mas eu não vivo sem você. E você não vivo sem você. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por me assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem você.